E no episódio de hoje eu vou falar com você sobre como você pode começar hoje a empreender com os laços e já começar a sua jornada de laceira de sucesso, ou seja, já começar o seu caminho para aprender a faturar de 3 a 5 mil reais por mês com os laços. Esse é o tema da nossa live de hoje, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria contar um pouquinho para você sobre a Fran, a forma que a Fran trabalha, a forma que a Fran começou, a forma que a Fran desenvolveu o método Dom Doquinhas ensina, como é que tudo isso surgiu, para quê? Para que você possa entender se a minha forma de trabalhar, ela é a forma que você se identifica, se a forma que a Fran faz é uma forma que te agrada, porque é muito importante que a gente se identifique com aquela pessoa que está orientando, com aquela pessoa que está passando para a gente o que precisa ser feito. A gente tem que criar uma identidade e falar, não, essa pessoa trabalha da forma que eu acredito que vai ser a minha forma de trabalhar, que eu acredito que vai dar certo comigo. Então você precisa entender se te agrada, se é compatível, se você se enxerga fazendo da forma que eu fiz. Tem muita gente nova chegando aqui no Dom Doquinhas ensina, eu sei que também tem bastante gente que já me acompanha há bastante tempo, mas eu quero falar com todas vocês sobre a Fran, sobre como a Fran decidiu trabalhar. A Fran é uma pessoa que tinha uma carreira brilhante na indústria e desistiu dessa carreira em prol de ficar perto dos filhos. Eu não suportava a ideia de ter que deixar os meus filhos na escolinha, sacrificá-los, na verdade, sacrificá-la, porque até então eu tinha só a Ana Luísa, para trabalhar. Então, para mim, não era algo que era aceitável, aqui eu estava me deprimindo, deixar minha filha na escolinha para sair de casa para trabalhar. Então, eu tomei a decisão de abandonar a minha carreira para ser mãe, para ser mãe. Mas a Franzinha aqui trabalha desde os 16 anos de idade, o meu primeiro registro de carteira, eu tinha 16 anos, fui trabalhar de secretária. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre gerei renda para mim e depois, quando eu me casei, para a família. Então, eu sempre fui aquela pessoa que tive acesso ao dinheiro, tinha acesso a recursos para poder bancar as despesas, enfim. E a pessoa que está acostumada, é muito difícil ficar sem, né? Mas eu fiquei por um bom tempo, até que eu vi a necessidade de ajudar em casa novamente. A gente estava passando por uma fase muito difícil e eu precisava, então, colocar essa renda lá dentro de casa. Eu decidi, e aí que você tem que entender como é que as coisas começaram, né? Eu decidi que eu não queria voltar para aquela vida de trabalhar fora e que eu queria trabalhar de dentro de casa. Então, começa aí. A minha escolha foi, eu quero trabalhar de dentro da minha casa, perto dos meus filhos. Eu quero gerar renda para a minha família, mas de dentro da minha casa, sem precisar deixá-los, sem precisar passar pelo sofrimento de vê-los longe de mim, crescer longe de mim, perder fases importantes da vida deles. Eu não queria mais passar por isso. Eu não queria estar em algum lugar trabalhando, pensando como os meus filhos estavam sendo cuidados, ou não. Porque a cabeça da mãe pira, né? Então, a minha decisão foi, preciso trabalhar de dentro da minha casa, gerar renda de dentro da minha casa. Mas, a minha forma de trabalhar, ela foi se formando, né? Trabalhando com os laços. Ela foi se formando ao longo dos anos que eu fui trabalhando. E eu fui colocando na minha forma de trabalhar um pouco, ou talvez muito, da minha experiência na indústria. Porque eu sou formada em administração de empresas e também sou formada em comércio exterior. E, além disso, eu fiz uma especialização, um MBA em marketing. Então, tudo que eu tinha de experiência da indústria, eu fui colocando no meu negócio. E talvez você esteja ouvindo essa live falando assim, nossa, esse trem deve ser muito complicado. Esse negócio deve ser muito complexo. Essa mulher deve ter trazido um monte de planilha, um monte de softwares, um monte de nomenclaturas difíceis para o trabalho dela. E é aí que você se engana. Por isso que você tem que entender se a minha forma é a forma que você se conecta, né? E eu descobri que, para fazer as coisas acontecerem, na verdade, a gente precisa de organização, né? Muito organização. Sim, a gente precisa de organização. A gente precisa de estratégias, mas a gente não precisa de complicação. Então, a minha forma, o meu método, a forma que eu resolvi trabalhar, ela é simples, muito simples, por sinal, mas ela é eficaz. Então, a Fran, ela veio desenvolvendo um método, ela veio trabalhando de uma forma simples, organizada e eficaz. E as coisas foram acontecendo. Então, baseado em toda essa minha experiência, eu fui criando formas de trabalhar que me ajudavam a chegar nos resultados e que não complicavam a minha vida. Muito pelo contrário, tem muita coisa muito simples. Eu, inclusive, falo muito assim com as minhas alunas que é dessa forma que eu faço mesmo. Eu falo, gente, é assim, é escrevendo, é no caderno, é um controle simples, não é nada hiper sofisticado. Obviamente que tem algumas coisas que são mais complexas. Por exemplo, aí eu vou aprender sobre precificação. A precificação, ela é algo que parece complexo. Eu brinco que precificação é igual matemática quando a gente está na escola. Você vai fazer a conta de matemática, falando, meu Deus, por que eu tenho que aprender isso? Que complicação. Mas depois que você entende como é que aquilo ali funciona, o mecanismo daquilo, você fala, ah, então não é tão difícil assim. E depois que você entende também, passa a ser algo até prazeroso de ser feito. E é importante. Então a gente precisa aprender. Ah, Fran, mas por que é importante? Porque você precisa saber quanto custa o seu trabalho, você precisa saber quanto custa os seus investimentos, os seus produtos ali, a base do seu produto, né? Qual é o custo desse produto? Pra você poder gerar uma margem de lucro e viver, realizar os seus sonhos com essa lucratividade. Então é importante a gente aprender. Mas tudo que eu faço, tudo que eu ensino, tudo que eu passo pra vocês, é simples. Não tem nada complicado. Quem se inscreve pra Jornada Laceira de Sucesso recebe o meu curso gratuito de laços. É um curso de cinco módulos com aulas que eu fiz, que eu gravei, ensinando pra vocês laços basiquinhos e alguns laços mais elaborados. Pra vocês verem como é que eu ensino vocês a fazer esses laços. Então a minha metodologia pra fazer esses laços. Quando você recebe esse curso gratuito, você já pode fazer os seus primeiros laços. você já pode produzir os seus primeiros produtos e já ir entendendo se aquilo é pra você ou não. Porque às vezes você vai fazer e fala assim, ah, eu não gostei desse negócio. Ou então você vai se apaixonar. É o que acontece com a maioria das pessoas. Acabam se apaixonando, né? Então é uma forma de você já ir se acostumando comigo, com a minha voz, com as minhas aulas longas. E eu peço pra vocês não pulem etapas. assistam inteiro, pelo menos a primeira vez, tá? Me dê essa chance. Eu falo pra caramba nas aulas, mas é porque eu gosto de explicar o detalhe do detalhe do detalhe que faz com que o resultado final fique realmente diferente, diferenciado, tá? Então aí você vai assistir as aulas, você vai produzir os seus primeiros laços. Você já vai aprender quais são os primeiros materiais, que são os materiais de necessidade que você precisa ter. E se você tiver dúvida, aqui no nosso Instagram tem um destaque onde eu falo lá pra você quais são os materiais básicos necessários. Vou repetir. Necessários. Aqueles que você, de fato, precisa ter. São poucos. Tá? São poucos. Realmente, com pouquíssimo investimento, você consegue investir. Então, olha só. Você pega, faz esse pequeno investimento pra comprar só o básico. observando se você já não tem algum desses materiais em casa. Aí você se inscreve na jornada e recebe o curso gratuito. Você já começa a produzir esses laços, treinar a fazer esses laços. E com a jornada Laceira de Sucesso, você já pode começar a dar os seus primeiros passos de vender. Pra vender. Pra comercializar. Então você já começa agora a construir a sua jornada de Laceira de Sucesso. Começando direitinho. sem cometer erros na hora de investir. Sem cometer... Sem já começar com vícios na hora de produzir. Entendendo o que é importante num laço. E lá no curso gratuito eu falo pra vocês isso. Preste atenção aqui. Isso aqui faz toda a diferença. Isso aqui vai fazer com que o visual do seu laço fique melhor. Eu recebo sempre perguntas assim. Fran, você usa qual spray nos seus laços? Eu falo, gente, é raro o laço que eu passo um spray e quando eu passo eu conto pra vocês. É um ou dois, acho que eu tenho um modelo que eu até passo um sprayzinho. Mas o segredo não tá aí. O segredo tá na forma como você alinhava, como você acaba, como você arruma. Então eu falo tudo isso pra vocês. Você já vai começar certinho. e aí fica mais fácil você ir pro próximo degrau porque você já começa no caminho. Você já começa uma jornada de verdade. E o que é uma jornada, gente? É um passo por dia. Uma atitude por vez, como diz a nossa amiga Dage. Um passo por dia. Degrau por degrau, mas já certo. Sem dar dois passos pra cima e cinco passos pra baixo. Dois passos pra cima e cinco passos pra baixo. Não sai do lugar. Ah, mas eu já comecei a fazer os laços. Não tem problema. Às vezes, gente, a gente acha que já está fazendo tudo do jeito que tem que ser feito. Mas não está. E a nossa resistência em enxergar que a gente precisa corrigir é que faz com que a gente não saia do lugar. Às vezes a gente não enxerga onde tá o erro. Não enxerga. E na nossa cabeça a gente tá fazendo tudo certo. Só que a gente não se dá a oportunidade de ouvir alguém com bastante experiência falar, olha, observa isso. Observa aquilo. Será que aqui você não tá errando? Será que ali você não tá errando? Então, se dê uma chance de ouvir algo novo. Ouvir de outra pessoa se você não tá realmente cometendo alguma falha ali no seu negócio e por isso os seus passos não estão sendo pra frente. você tá ali encalhada em algum lugar. E as coisas não estão fluindo. Fran, por que que eu devo começar pelo curso gratuito? Bom, primeiro porque você não vai precisar investir nada. Não vai precisar investir nada. Segundo, porque lá eu ensino pra você o básico do básico que eu acho que é muito importante e alguns mais avançados. Mas por que que eu acho que é importante o básico, né? Você já deve ter ouvido eu falar aqui ou se você chegou agora você vai ouvir muito eu falar sobre fundamentos. Tudo na nossa vida a gente precisa de fundamentos de base, né? Quando você vai construir uma casa é importante que a fundação seja bem feita. Esses dias eu estava lendo sobre aquela torre de Pisa lá que tá eu amo história, né? A gente tava vendo aquela torre de Pisa e entendendo o que que aconteceu com aquela torre por que que ela foi entortando, né? E ela demorou anos pra começar a entortar ela demorou muitos anos pra ser construída mas onde estava o erro? No estudo da base dela na fundação lá embaixo na estrutura eles erraram o tipo de solo não suportaria, né? O tipo de obra que foi feita ali então a base ela é extremamente importante pra que a gente construa algo sólido e isso, gente vale pra tudo inclusive pros produtos inclusive pros produtos aí vocês quando vocês não começam com o curso gratuito e aprendendo o básico vocês vão pro YouTube e escolhem o lacinho que vocês acharam mais bonito mas muitas vezes vocês não conseguem ter um resultado legal por quê? porque a base de laços não tá bem feita você não aprendeu o básico então toda base é importante mesmo para o produto mesmo para vendas mesmo para marketing mesmo para o financeiro para o planejamento para o estratégico são as bases que fazem com que a gente esteja fortalecido ali no início pra dar continuidade no nosso negócio então quando você começa pelo curso gratuito de laços você começa pela base do produto entendendo onde está o segredinho ali os segredinhos do início que é a base de tudo se você sabe fazer o básico bem feito todos os outros você vai conseguir colocar o seu toque e deixá-los muito bem feitos também né? por isso que eu indico vocês começarem então lá tem uma sequência você vai começar pela sequência vai fazer o primeiro se precisar vai repetir ele de novo até olhar para ele olhar para a tela e falar bom, eu acho que está compatível né? já vai começar a treinar o seu olhar porque isso também é importante a nossa visão sobre o nosso produto então você vai bater o olho ali no seu lacinho nos seus primeiros lacinhos e vai olhar e vai começar a entender quando o laço ficou bom ou não porque nas aulas eu explico então eu falo esses detalhes para vocês né? desenvolver esse olhar crítico sobre o produto a base é a base aí você vai fazer as aulas todas vai produzir os seus primeiros produtos você provavelmente vai conseguir produzir esses produtos e já vai chegar ali na jornada laceira de sucesso para aprender mais sobre a base do negócio onde que as pessoas estão errando? bom, se as pessoas erram aqui eu vou prestar muita atenção para que? para que eu não cometa esses erros e para eu já seguindo o caminho certo né? então às vezes vocês não dão o valor para isso mas pagam o preço lá na frente né? e começam e estudam os laços e quebram a cabeça para aprender os laços e se dedicam não, não, não não, não não tem ponto de dedicação para aprender um único laço consegue o resultado mas não sai do lugar fica com o laço parado ali por quê? porque você gastou um tempo enorme aprendendo o laço mas não desenvolveu outras habilidades então comece pelo curso gratuito vai ali prestando muita atenção nas dicas que eu dou ouve com atenção os detalhes de cada aula tenha paciência para ouvir a Fran falando quando as alunas entram no método tem uma das aulas lá no início que eu falo assim assista o vídeo inteiro pode acelerar um pouquinho lá o ritmo do vídeo mas assista inteirinho ouve tudo para depois você colocar a mão na massa por quê? porque nós na nossa ansiedade de aprender a fazer a gente acelera eu sei gente eu também faço isso não vou negar mas aquela pessoa que está ensinando ela fala detalhes porque tem algum motivo né? então eu falo gente assista inteiro assista tudo depois você volta e começa a produzir né? então entrem no curso gratuito se você sente no seu coração Fran eu quero começar o meu negócio ou eu quero deslanchar o meu negócio se inscreve lá no link que está na biografia receba o curso gratuito se você ó preste atenção às vezes vocês tem problema de receber o e-mail hoje em dia principalmente quem tem hotmail de e-mail tem muita dificuldade de receber os e-mails por quê? porque eles vão para a caixa de spam eles vão lá para lixo eletrônico e vocês tem que ir até lá e colocar aquele e-mail como um e-mail seguro aquele remetente né? no caso do Onda 15 ensina como um remetente seguro como uma pessoa que te mandou que é confiável você coloca lá como confiável e aí você vai passar a receber todos os módulos né? se você não fizer isso talvez você não receba mas se você tiver alguma dificuldade manda um direct aqui no Instagram você que está no YouTube lá no Instagram manda um direct lá para a gente para a gente tentar entender por que que você não recebeu tá? mas fazendo a sua inscrição você vai receber e a gente manda por módulos para você Fran, por que que vocês mandam por módulo? para vocês darem um passo de cada vez então se no primeiro módulo já tem várias aulas o que que eu vou liberar todas? sabe o que vai acontecer? você vai se afobar vai querer assistir todas as aulas de uma única vez e não vai focar na base não vai focar no fundamento então um módulo você vai assistir as aulas vai colocá-las em prática vai treinar o seu olhar para ver como é que ficou aquele produto vai ter tempo de vender esse produto procurar os seus primeiros clientes aí Fran eu não tenho cliente Fran eu vou fazer o laço Fran menina você não sabe acabei de mudar aqui nessa cidade eu não conheço ninguém o problema é a solução se você não conhece ninguém você precisa do que? se fazer conhecida se apresentar para as pessoas mostrar o seu trabalho é assim que a gente vence né é se apresentando falando oi tudo bem eu sou a Fran tô aqui sou sua vizinha mudei aqui faz pouco tempo você sabia que eu faço o laço seus primeiros clientes estão à sua volta ou você que não mudou tá aí no seu bairro suas vizinhas seus parentes seus amigos seus amigos os amigos dos seus amigos você já vai começar a vender seus produtos e aí você já vai treinando você mesma para superar os obstáculos que vão vir porque vão vir vão vir né você vai entender que a vida do empreendedor é superar obstáculos e faz parte e tem um lado prazeroso disso também então você vai aprender lá no primeiro modo vai já treinar os fundamentos do laço vai fazer os seus primeiros laços vai treinar o seu olhar já vai tentar vender esses laços vai atrás de vender e aí você vai receber o segundo modo e assim por diante já vai assistir as aulas de jornada laceira de sucesso e vai começar a sua caminhada com fundamentos sem enfiar os pés pelas mãos sem comprar o que não precisa sem trabalhar de forma errada sem esquecer de fazer o que é preciso ser feito sem focar só nos laços né pensando aí que você vai precisar vender esses produtos pra ter um negócio Fran eu não sei vender como é que eu faço a gente aprende a gente aprende eu não sabia vender gente vocês não estão entendendo eu nunca imaginei que na minha vida um dia eu fosse vender e é muito maluco porque lembra que eu falei da matemática depois que a gente aprende a gente descobre até um certo prazer em fazer tudo aquilo que a gente não sabe tudo aquilo que é desconhecido ou a gente considera chato ou a gente considera que a gente jamais será capaz de fazer é assim eu tenho dois filhos e eu sempre uso esse exemplo pra eles porque direto eles vêm pra mim e falam assim ai mamãe eu não gosto de história o Lourenço fala assim eu não gosto de português a Ana fala eu não gosto de história e aí eu falo por que filha ah porque eu não consigo entender e eu falo sabe por que você não consegue entender porque você não está se interessando em aprender sobre a história aí eu falo assim pra ela imagine que história é um filme não é uma delícia você ouvir um filme filmes são histórias filha filmes são histórias que são contadas e história são histórias que são contadas se você prestar atenção na aula se você começar a prestar atenção nas histórias por trás da matéria você vai começar a sentir gosto vai começar a gostar vai começar a entender vai entender que não é porque é chato a questão é que você não deu ouvidos pra aprender né Lorenzo o português é muito chato por que filho porque você não está disposto a aprender o português mas a partir do momento que você se dispõe a aprender quando você entende você fala ah é bom né então tudo que a gente não sabe e que é desconhecido ou nos assusta ou a gente acha que não vai ser capaz ou a gente acha chato né ah eu detesto vender por que porque eu não procurei aprender eu nunca procurei alguém pra falar pra mim de vendas de uma forma simples leve né eu nunca procurei ser instruída pra aprender a vender e aí a gente tem essa dificuldade ou a gente acha chato ou a gente tem medo de não conseguir então eu decidi que eu precisava e aí que é toda a questão né você fala assim Fran como é que você aprendeu então a vender como é que você aprendeu a gostar de vender eu brinco que eu não tinha outra opção por que eu queria fazer o meu negócio dar certo e eu sabia que pro meu negócio dar certo pro meu negócio ser um negócio lucrativo eu precisava vender porque não existe negócio sem venda concorda não adianta nada eu produzir um montão de laços e ficar com eles parados ali então eu precisava aprender a vender e precisava tornar aquilo algo prazeroso pra mim então eu busquei ajuda no meu caso do meu marido que trabalha com vendas há muitos anos inclusive fala de vendas aqui pra gente dentro do método Dom da 15 ensina mas eu estava disposta e a gente precisa estar disposta e entender que aquilo é importante pro nosso negócio então eu entendi que era importante aceitei que eu precisava aprender e fui atrás né e me deixei ser levada me deixei ser conduzida abri mão da minha vaidade de esposa e entender que o marido é que ensinar porque a gente tem sim essa vaidade né ai a gente tem essa disputinha boba né mas não deve ter tá e fui aprender com ele então quando você começa o seu negócio e fala assim pra mim eu quero viver dos laços como é que eu vou fazer se eu não sei vender você vai se dispor a aprender a vender em nome do sucesso da sua empresa então eu vou buscar aprender vou buscar conhecimento eu vou superar as barreiras por quê? porque eu tenho um motivo forte pra isso eu quero que o meu negócio dê certo eu quero que o meu negócio prospere eu quero realizar os meus sonhos eu quero trabalhar de dentro da minha casa eu quero criar os meus filhos sem precisar deixá-los com alguém sem precisar me ausentar da minha casa então tem um motivo forte e quando a gente tem um motivo forte a gente se supera tem uma frase que eu aprendi que fala assim ó a Fran não consegue mas a mãe da Ana Luiz e do Lorenzo ah essa daí consegue né então qual é o motivo né já seleciona aí você vai começar hoje fazer os seus laços né vou começar hoje ou então eu já comecei e hoje eu começo a minha nova fase nos laços que eu decidi Fran que eu vou mudar e que eu vou seguir todas as suas dicas e eu vou crescer e eu vou me tornar uma laceira de sucesso então é você precisa ter um motivo forte pra isso qual é o motivo forte? o que te move? você é mãe e quer ficar perto dos seus filhos também? ou você trabalha fora e não é bem recompensada e você quer entrar no universo dos laços porque você quer aprender a faturar de 3 a 5 mil reais por mês e ganhar mais poder realizar os seus sonhos né poder contribuir mais aí dentro da sua casa eu não sei o que te move mas você sabe então você define aquilo que te move e eu falo assim escreve num papel e coloca bem grandão ali pra você não esquecer né qual é o motivo e comece e comece e pense assim ó tudo aquilo que eu acho o que a gente acha tá a gente acha que a gente não consegue mas a gente consegue se a gente procurar aprender a respeito e tiver disposta a colocar em prática o que a gente aprender a gente consegue superar todas as barreiras então tudo aquilo que eu acho que eu não consigo eu vou conseguir porque por causa daquele motivo que me fez começar então pensa no seu motivo e fala não por isso aqui eu vou superar por isso daqui eu vou me dispor por isso daqui eu vou buscar aprender por isso daqui eu vou entrar lá vou me inscrever vou fazer as aulas exatamente como a Fran fala vou assistir inteirinha vou colocar em prática vou aprender os fundamentos aí eu já faço laços mas mesmo assim eu vou fazer o que a Fran falou eu vou assistir as aulas dela porque pode ser que tenha coisas lá que eu ainda não vi pode ser que tenha dicas lá preciosas né nós vivemos em comunidade o Dondoquinhas ensina a gente vive em comunidade a gente tá cercada de umas das outras lá justamente por isso por quê? porque ninguém sabe tudo e todos podemos contribuir com todos hoje eu postei um vídeo lá no mural pra elas o mural é um lugar onde a gente deixa recados eu postei um vídeo no mural falando sobre essa contribuição sobre a gente servir para o outro por quê? porque a gente nunca sabe tudo então uma ajuda a outra uma fala pra outra então talvez você ache que você já sabe tudo mas tem alguma dica preciosa pra você lá que vai fazer a diferença no seu produto então não seja resistente né uma das coisas que eu aprendi é que nós pra crescermos temos que entender que nós nunca sabemos tudo eu, Marcelo nós não sabemos tudo não gente o Dondoquinhas acabou de ser inteiro reformulado mudou o método? não não mudou o método mas nós descobrimos outra forma de ensinar o método nós buscamos outra forma de ensinar a mesma coisa nós remodulamos as aulas nós regravamos as aulas pra falar a mesma coisa mas de outra forma por quê? porque nós entendemos que dessa forma nós acreditamos que dessa forma ficará mais fácil de vocês entenderem então a gente também tá aprendendo a gente também tá crescendo nós também temos mentores que nós acreditamos que nós sempre temos algo a aprender nós também vivemos em comunidade porque nós também estamos aprendendo então não seja resistente a isso a aprender a ouvir a entender a ouvir a ouvir o que o outro tem pra dizer e tem mais uma coisa que eu quero compartilhar aqui com você você que é a seguidora raiz aqui que já é minha aluna já me ouviu falar o que eu vou falar aqui pra vocês agora que são novas aqui e que me conhecem há pouco tempo tem uma frase que talvez tenha passado na sua cabeça agora aprender nunca é demais não repitam essa frase fala assim aprender é bom demais aprender é bom demais então quando vocês forem postar algo de alguém que te ensinou algo você fala assim porque aprender é bom demais porque quando você fala aprender nunca é demais você está desdenhando na minha cabeça tá desdenhando do conteúdo que aquela pessoa passou pra você assim ah aprender nunca é demais mesmo eu dei ouvido pra essa pessoa aqui e isso é muito ruim né não aprender é bom demais eu ouvi essa pessoa e foi bom demais ela me acrescentou alguma coisa seja o que for então você que já faz laços assista ouve né quem sabe tem algo precioso pra você lá também e principalmente na jornada laceira de sucesso porque se vocês estão aqui se vocês me acompanham se vocês decidiram estar aqui no instagram do dondoquinhas ensina é porque vocês querem de fato ser laceira de sucesso vocês querem faturar acima de 3, 5 mil reais por mês com os laços né então vocês estão interessadas em ouvir o que eu tenho pra falar e a jornada laceira de sucesso ela é justamente pra destravar vocês pra destravar pra orientar pra fazer aquela mudança de mindset eu não sei se você já ouviu essa palavra mindset mas é como se fosse a configuração do nosso cérebro né a forma que o nosso cérebro está configurado quando você expande a sua mente quando você assiste algo que você fala uau é uma uma nova configuração do seu cérebro seu cérebro faz assim puf muda algo lá dentro que faz com que você consiga evoluir consiga enxergar onde você estava travando e aí então você possa mudar então a jornada laceira de sucesso ela faz isso com muita gente ela dá aquela mudada virada de chave não tem essa essa ditada popular que virou uma chave dentro de mim isso é mudança de mindset é quando você assiste uma palestra um evento como jornada laceira de sucesso uma mentoria e você fala uau algo mudou dentro de mim algo mudou e todo mundo tem o seu momento todo mundo tem o seu momento e de repente a jornada laceira de sucesso vai fazer isso com você vai dar essa viradinha de chave você que tomou essa decisão de mudança ou de iniciar o seu negócio de começar hoje de ir atrás de se inscrever pra jornada já receber o link do curso gratuito já comprar os seus primeiros materiais que são poucos poucos e por favor comece só com eles tenha juízo senão você vai se arrepender depois você que tomou essa decisão é sinal que você está comprometida está comprometida com o seu motivo não sei qual é o seu motivo vamos supor que eu Fran seja a pessoa que tomar essa decisão hoje com toda certeza seria pelos meus filhos Ana e Lourenço sempre vai ser porque porque o meu projeto de vida era de estar ao lado deles até eles crescerem estiverem independentes trabalhando eu perto deles ouvindo eles observando eles orientando ensinando eu queria viver isso não queria terceirizar isso o meu motivo é eles e eu vou abrir um parêntese aqui pra contar pra vocês algo que eu vi essa semana minha cunhada comprou um novo aparelho de celular e aí ela foi configurar esse aparelho e por ser iPhone ele puxou os vídeos antigos que tinha porque ela tinha trocado do iPhone pro Android então quando ela comprou o iPhone de novo puxou uns vídeos antigos e ela começou a mandar pra gente aqueles vídeos do Lourenço e da Ana pequenininhos Lourenço com dois aninhos Ana com quatro aninhos justamente quando eu comecei a fazer os laços eu me emociono eu fiquei olhando aqueles vídeos me deu uma saudade lógico toda mãe passa por isso a gente olha e fala assim caraca como o tempo passou dá um susto porque o Lourenço vai fazer dez anos agora em maio meu Deus o Lourenço já vai fazer dez anos e eu vivi tudo isso com ele e aí eu e o Júlio no mesmo momento começamos a olhar os vídeos antigos que tinha nos nossos celulares sabe o que eu vi lá gente eu vi vídeo do Lourenço lavando parede por quê porque ele rabiscou a parede e eu fiz ele lavar a parede ensinando ensinando depois eu vi vídeo do Lourenço lavando a casinha de plástico deles ele tinha uma casinha de plástico né essas casinhas de brincar e ele lavando e ele e a irmã lavando por quê? porque ele rabiscou também eu estava educando aí tem um outro vídeo do Lourenço lavando o vaso sanitário porque eu me lembrei foi muito engraçado a gente riu porque ele fazia xixi tudo no vaso e eu queria ensinar pra ele que aquilo era errado que ele tinha uma irmã que ele tinha uma mãe que ia sentar no vaso e eu fiz ele lavar o vaso pequenininho dois anos e pouquinho assim um toquinho de gente e educando e eu olhei pra aqueles vídeos e agradeci a Deus Senhor obrigado por eu ter tido a oportunidade de ensinar os meus filhos de estar ali porque vocês acham que alguém que estivesse ali cuidando deles pra mim enquanto eu trabalhasse fora ia fazer isso não ia entendeu então eu pude viver isso então o meu motivo é ele então você vai escrever o seu motivo e vai começar a sua jornada de laceria de sucesso por causa desse motivo né esse motivo forte que te move que te faz o seu coração acelerar qual é o motivo eu não sei qual é você sabe você sabe quais são os seus desejos os seus sonhos o que faz você fazer o que você faz o que vai fazer você tomar essa decisão de começar e aí você vai superar tudo por causa desse motivo e vai ser maravilhoso e aí nada vai te parar nada vai te parar você vai só crescer você vai começar vai ter dificuldade vai aí você vai lembrar do motivo vai superar essa dificuldade e aí você vai tomar um não dois não um sim dois sim e assim você vai seguir um beijo e fiquem com Deus